A rua é nossa e eu sei, fui dela Desde descalço, gastando cadela Hoje nós volto de toda São Paulo De nave do ano, tô na passarela Na chuva, no filme De nave do ano, tô na passarela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela A rua é nossa e eu sei, fui dela